Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a conta de ver As sobras de pão sobre a mesa Acende um cigarro de festa ou café Se pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou Para de que não dormiu Não digo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não digo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã E tomar meu café E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar E a gente fica sem se amar Com cara de quem não dormiu Não digo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Não digo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura E a gente fica sem se amar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se amar Amigo louco todo Eu peço por favor E a gente fica sem se amar Brindando em meu peito E a gente fica sem se amar 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 Agora que estamos saciados Pegue o lanche e jogado Sobre a minha calça jeans Lembrando a minha calça jeans Lembremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bomboso e souvenirs Vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite a dão e ação, eu e você Bate coração, nesta nossa embriaguez E esta noite ação, eu e a minha vez Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite a dão e ação, eu e você Bate coração, nesta nossa embriaguez E esta noite ação, eu e a minha vez Bate coração, a reventa de prazer Nesta noite a dão e ação, eu e a minha vez Amanhã, bem cedinho, eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Nesse dia Todas as flores Vão se abrir E o sol, bem mais bonito Vai se por E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Tenho certeza que te amo Não vou sofrer e nem chorar Amanhã, bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Como os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei E nas curvas do seu corpo Eu enloqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava e me carregava dentro de você Eu fechei Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava e me carregava dentro de você Então você me amava e me carregava dentro de você Sem procurar palavras pra dizer Sem procurar palavras pra dizer Há que o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim Que supera tanto amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Então Eu também tô passando por isso Ela fez Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Perdido Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Minha razão Dação Dação Bebe essa Comigo Saideira Da solidão Tô Bebendo Mas que eu Fala mesmo Tento Esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto o feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descreventa essa solidão Perdido Sem rumo Não sei o caminho Perdi Perdi Minha razão Dação Bebe essa Comigo Saideira Da solidão Pela fresta da minha janela o sol me despertou e disse bom dia Santei na cama Santei na cama e me venci e agradeci a Deus por mais esse dia Minha noite foi horrível Eu não consegui dormir Rolando na cama Pensando em quem amo Talvez nem lembre de mim Talvez nem lembre de mim Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Oh, meu Deus, até quando eu vou viver sozinho Para não sofrer, pra não chorar vou dar um fim em tudo que lembra você Suas cartas, suas fotos e aliança que tinha seu nome Amor, meu ex-amor, quem foi que roubou você? Depois de tantos anos, nosso amor fez se desfazer Aqui nesse apartamento tudo é tristeza, tudo é sorridão Preciso encontrar alguém para dar fim nessa paixão Quem eu amo de verdade partiu fugindo de mim Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Sua alegria me alegra, me diverte quando estou junto a você Você dá tudo de bom, dá abraço, me dá beijo, me dá tudo o que quiser Que é por isso que eu não troco meu amor por nenhuma outra mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Eu já estou ficando louco, sinto falta e saudade de você Você é a minha vida, o meu mundo e eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo que eu sonhei um dia em uma mulher Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Por isso, te adoro de tudo Amor, você me faz feliz e você é meu mundo Por isso, te amo, te quero, te adoro de tudo Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga Não se liga em papo de TV Não se liga em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não A ideia de não ter você No meu coração E está escrito assim O amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Foi lindo Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Olha o nosso amor Valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre O seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Seu homem Eu tenho Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando... Não precisa nem falar Não precisa nem falar O sentido O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha Tinha que acontecer Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor Que achou melhor Pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar Na mesma caminha Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Hum... Hum... Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Não precisa nem falar Está claro o feio do dia Não precisa Posso ler O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Eu já te conhecia Eu já te conhecia Eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor Que achou melhor Pra nós dois Seguir o mesmo caminho E descansar Na mesma cama Meu menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah... Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Menino Destino Cigana Cigana Ah... Menino Isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino Menino Destino Cigana Cigana Música Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida E me amava loucamente Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Em cada braço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é um adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue a ilusão E domina os seus passos Volta a voz do coração E suporta essa paixão O aconselho nos meus braços Hoje, porém, tristemente verde O nosso amor se desfazendo Eu sinto que estou lhe perdendo Em cada braço, em cada beijo Eu sinto que estou lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é um adeus Não me diga que é um adeus O aconselho dos meus braços Eu sinto que estou lhe perdendo Eu sinto que estou lhe perdendo Nós vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Violência A palavra cruel Está sendo usada Em toda parte O mundo está violento Cada momento Se ouve um grito Por favor Não me mate Cada palavra Que diz Salta fogo Do nariz Inspirando Maldade Só pensamos em guerras Somos eras Nós vivemos numa grande selva de pedra Sinal vermelho, pai Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Somos dois apaixonados Somos dois apaixonados Somão desesperados Porém Eu tive Eu sou Daqueles que matam Com sabor de saudade Tem quantas que a gente não esquece Mas você não merece Tantas coisas Foi bonito demais E eu estou sozinho Com medo de amor E eu estou sozinho Joga a mão Bate na palma Bate na palma Bate na palma Bate na palma Bate me ver Falei Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Me diz Me diz amor Tem quantas que a gente não esquece Mas você não merece Tantas coisas Tantas coisas Foi bonito demais E eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou no canção Quando rito demais A gente soou sozinho Fui rico de amor E hoje estou no canção